Rui Oliveira saiu em Feza do Marido, Manoel Luís Goxa, depois de todas as notícias que têm vindo ao público sobre o apresentador. A nova estrela da TV acredita que é natural, neste meio, existirem críticas, mas considera-te, por vezes, há muita gente que é injusta para com o Manel. Entregue aos braços de Manoel Luís Goxa há duas décadas, Rui Oliveira é uma das pessoas ideais para falar sobre o apresentador. Por esse motivo, veio ao público defender o marido sobre tudo o que tem sido falado sobre ele nos últimos dias e também da relação que este mantém com as anteriores companheiras de profissão. Há muita gente injusta para com o Manel e é importante que se diga que ele é sempre muito generoso para todas as suas parceiras na apresentação, sejam elas co-apresentadoras ou assistentes, referiu Rui Oliveira em entrevista à revista TV+, dando como exemplo o caso de Sónia Araújo. Sempre cedeu e continua a dar-se com ela. Somos amigos, se lendo ou sobre Cristina Ferreira, garante, é a mesma coisa. Independentemente de algumas situações menos agradáveis, nunca foram pessoas de criarem problemas a nível de trabalho. Rui Oliveira assume ainda que o marido tem um lado pouco paternal no que as companheiras de profissão diz respeito, mas que lhes sabe dar espaço. Foi assim com a Teresa, a Júlia e com todas as outras e assim é também, segundo ele, com Maria Saqueira Gomes, nova colega de Gocha na condução do Você na TV, da TV.